Ó, animação feliz, feliz agora. Um sorriso, um sorriso. Pra câmera, pra câmera. Bem feliz. Ai, meu Deus, vou gravar. Só não é de gravar. Isso aí, é isso aí. Oi, gente, tudo bem? Só um minutinho. Sem demócio. Sem demócio. Eu vim pra vocês, porque ela falou que eu não gosto mais de gravar. Então, eu estou vejando pra cá. Então, eu estou aqui pra gravar com você. Você me agradeça, por favor, tá? Eu comprei, ó, um monte de roupa pra vocês. Que calça é essa? Só pra mim? Só pra você. Ó, põe o meu. Gente, essa luz aqui é na minha cara. Isso aqui também, viu? Tudo seu. Pô, isso aqui não vai dar em mim, não. Tá lindo! Com vocês, vem pra cá. Custão, vou comer pra você. É, mamãe tão forte. Você falou... Você falou que não estava a fim de malhar. Aí eu resolvi ficar assistindo a tua vida. O peitinho tá aqui, né? O peitinho tá aqui. Você ligou, meu? Gostou? Um, dois, três e já. Cheguei! Aí, ó, gente. Gostou da blusa que eu comprei pra você? Eu botei ele pra começar a me mostrar a blusa. É brincadeira. Essa aí eu comprei no Mercado Livre. Só pra você, ó. Aqui, olha aqui. Pra você. Tá, Diego. Pode botar sua blusa de novo, tá? Agora eu vou voltar ao normal. Gente, o vídeo de hoje é comprinhas da Shein que eu fiz pro Diego. Aê, André e os paulo, João. É, é. Comprei, inclusive, algumas pro Lucas também. Então, eu botei aqui junto também, porque eu não compro Lucas e não comprei tantas. Então, eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Beleza? Então, eu vou começar. Eu quero mostrar pra você. O Lucas é primeiro? Vai mostrar logo o Lucas? Eu venho aqui e depois eu me visto logo. Ele que manda um vídeo, né? Ó, eu vou começar mostrando pra vocês alguns conjuntinhos que eu fiz. Não, peraí. Mas antes de tudo. Olha aqui o meu assistente, que eficiente. O momento de hoje, gente, é do Novex Superfood, biomassa de banana verde e açúcar mascarbo. Que, inclusive, é o que eu finalizei o meu cabelo, que está maravilhoso. Vem, então, cheirem aqui, meu assistente, por favor. Gostou? Cheio bom. Gostou? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Falei lá nos stories que a gente tem que fazer cronograma capilar toda semana. Uma semana você faz hidratação, outra semana você faz nutrição, outra semana você faz reconstrução. E a família Novex Superfood. Eu prefiro não ter cabelo. Eu vou ser minha mulher, você não ter cabelo. Mas eu faço, tá? Porque você elogia meu cabelo. Por quê? Porque eu faço cronograma capilar. O que que acontece? Então, gente, toda semana você faz uma etapa do seu cronograma capilar. E o Novex Superfood, biomassa de banana verde e açúcar mascarbo, ele tem todas as etapas do cronograma capilar. Ele hidrata, ele nutre e ele reconstrói o seu cabelo. Além de tudo, ele é liberado e é vegano também, tá? Então ele é muito completo. Biomassa de banana? Biomassa de banana verde com açúcar mascarbo. Dá um cheirinho, por favor. Pode. Dá um bisu. Hum, é muito cheiroso, né? É muito cheiroso, maravilhoso. Se você ainda não conhece essa família e tem outras também, vai lá no e-commerce da Mereze e Mereze tem um cupom, usa o meu cupom de desconto que vai pro Brasil, pros Estados Unidos e pra Portugal. Rapaz, tudo isso. Ganha um disco tom, isso tudo. Então, se a gente vai no Portugal, nos Estados Unidos, só usar o cupom. Beleza? E não deixe de fazer o cronograma capilar pro seu cabelo, fica maravilhoso, seroso, maravilhoso. Vamos lá. Vai, ó, o tamanho do Lucas que eu comprei lá no site, fica um pouquinho grande, né? Mas pra ele usar bastante e não ficar apertado. Dez anos ele tá usando. Não, Diego, olha aqui, super dá, ó. Fica um pouquinho grande, mas só um pouquinho só. É, é o 110, tá? O tamanho dele é 110. Olha que bonitinho esse conjunto. Ó, e é um, é tipo um cotton, ó. É uma malhazinha boa, né, Diego? Pega aqui. Não, é legal. Tá vendo? Tá vendo? Ó, uma blusinha e esse shortinho que eu achei super boizinho. Bota a foto aí. É, dos modelinhos do Shane. Esse aqui é que o Lucas tem um vermelho, né, e tem um branco. O que a gente fala que é, é, que a gente fala que é de jogador de basquete. Não, é de jogador de basquete. É de jogador de basquete? Não é, não, é da Shane. Isso aí é de Açorbeiro. É da Shane, garota, ó. Esporte 23. Eu sei, eu lembro. Ele fica tão bonitinho com as folgintinhas, gostou? Mas é de basquete. É de basquete? É, é de basquete. 110 também é tamanho. Tá vendo? Quanto que é? Não lembro. Bota a foto aí, Marcelo. Sim, senhora. Olha que lindo esse. Olha, bermudinha, tá vendo? Também de malha. Original da Shane. Original da Shane. Essa é a cruz da virginal, da onde? Ah, bonitinho, ó, camisetinho. É bolado, paga cinquenta. Camisetinha, ó, fresquinha pra ele usar, tá bom? Pare de ser mochote, Eva. Eu quero ver se você vai usar as roupas que eu vou fazer pra você. Se cobrou muito. Ah, esse é do jacuré. Esse é do jacuré. É, esse é do jacuré. Ué, o é? Ah, é que lindo, ó. É de jacuré. Nossa. Eu tava tentando procurar e eu ia falar tudo antes pra você, mas eu acho que você não é freca. É do jacuré. É do jacuré. Ah, ele é lindo, olha. Esse é o jacuré. Ah, eu achei lindo esse, ó. E é super fresquinho. Depois eu vou botar aí pra vocês verem. Ele botou uma foda e vai ser ela. Eu não vou dormir com o pijama. Não, pra gente comprar maior, né? Não é isso aí, né? O que é esse que tu não prende? Ele é um conjuntinho, né? Bonitinho. Ele vai usar esse aqui mesmo. Por que que ele não vai usar? Ah, é fresquinho, ó. Branquinho. Isso aqui é muito mal feito, hein? Isso aqui é uma porcaria. Esse aqui é um pano meio estranho. Qual que foi, Marcelo? Três reais. Ah, não é freio, não. Não, esse aí eu não gostei. Aqueles aqui são bonitinhos, todas aquelas aqui são bonitinhos, mas esse daí... Então tá, né? Tá bom. É do jacuré. É do jacuré. Ai, meu Deus. Ó, essas foram as comprinhas que eu fiz pro Lucas. Foram pouquinhas, por isso que eu quis mostrar logo. Tá bom, gostei. Agora vamos ver que eu vou botar jacuré. É, o que que é isso? Olha aqui. Eu comprei essa blusa tie-dye pro Diego pra ele poder usar com as minhas roupas tie-dye junto comigo. Bota aí, bota aí que eu quero ver. A gente quer ver. A gente quer ver num modelo. Isso aqui não é apertado. Que? Não é apertado. Eu perguntei só a medida, meu filho. Eu não comprei errado. Bota aqui a calça jeans pra gente ver. Pega aí, por favor, calça jeans. Ah, você não vai botar a blusão? Pega aí, calça jeans. Ah, lindinha, cara. Ah, pera aí, calça jeans. Ih, gostou, pera, gostou. Eu gosto desse pano aqui, gostei do pano. Gostei aí. Gostei? Gostei do pano. Gostei do pano. Gostei do pano. Gostei do pano, fala desse. Ah, tá desculpado. Olha a calça que eu comi pra ele, ó. Tá acontecendo, Fauci. Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho, porra. Quem sabe compra a calça número 92, bicho. Olha aqui. Fauci, tu não tá mais usando essa calça desse tamanho, não, tá? Fauci, tu não tá mais usando essa calça desse tamanho, não, tá? Fauci, tu não tá. Toma vergonha. Fica, parceiro, Fauci, eu faço muito tempo. Ah, olha aqui. Eu escolho o look na calça. O que tem nessa, bicho, porra? Caraca, gente. Tu não gostou, pô? Sério mesmo. Hoje eu sei comprar roupa pra mim. Caraca, calça certinha, cara. Vai lá pra trás, que eu acho que quer ver. Um pouquinho, um pouquinho amada. Vai, lá, vai. Caraca. Mostra ali pra câmera. Tudo bem, rapaziada? Eu não quero Diego, eu vou participar do Big Brother. Caraca. Não, sério, gente. Olha que calça tem, né? Vai fatiar, vai fatiar. Com o Diego. Ficou sério, eu quero notas das roupas que eu encontrei. Só que ficou um pouquinho grande. Ficou um pouquinho largo, mas, pô, olha aí. Aqui, legal, a coxinha da calça. Caraca, amóis. Ó, bonita, bonita. Não, blusa assim é legal. Uma nota. Dó. Eu tô bom, sério, Diego. Não, é legal, gostei do look, gostei. Por favor, eu quero... Não, bota o modelo aí, Marcelo, na blusa. Eu conheço, meu filho. Eu sei que cabe no meu hipopótamo. Nossa, filha aí, bicho. Por favor. A calça número 92 é trum, bicho. Nota pra blusa. Ah, pra blusa. Toninho gostei, brilho bom. Vou dar 10. Olha, velho, bicho, tá aí, dai. Quem te viu, quem te vê, hein. Pra calça. A calça destrói isso. Vou dar 7, porque tá muito rasgado. Ah, estiloso, cara. Gostei muito, gostei. Tá bonito. Gostou? Gostei. Pronto. Aí, vou te falar. Eu sou... Gostei, essa calça ficou um pouquinho grande, mas muito... Essa aqui eu achei linda, essa calça, amor. Ó, uma calça jogger. Jogger. O que é isso? Jogger. Calça jogger é uma calça... O que é calça jogger? Banda aí, Marcelo, o que é calça jogger? Calça jogger. Esse estilo de calça vem originalmente dos esportes e era feita só de moletom. O modelo é quase sempre o mesmo. Mais larguinha na parte de cima, com um elástico ou cadarço na cintura e mais apertada no tornozelo. Horrível isso. O grosso. Aí, eu comprei pra você usar com essa blusa. Você vê? Que é... Cara, eu sou muito maneira com as blusinhas. Olha aqui, ó. Caraca, gostou? A foto é a Marcela do modelo da Che. Ih, tu ficou até mais madrinho. Que lindo. Ué, agora olha a chifaninha aqui da Che. Vai, vamos ver. Acho que comprou pequena, hein? Vai ter mais gente que vai comprar coisas na série. Comprou pequena. Com vocês, o modelo da Che. Che me contrata. Ah, se você quiser alguma, veja. Olá, Luizão, na casa do meu. Eu vou, vou ser a calça. Eu achei na moral a calça. Não gostou não? Tira o print aí, você vai. Tira o print aí na foto aí. Vai, Diego! Por favor. Tá blusinha um pouquinho maiorzinho? CQM? Não sei. Você quer o quê? O tamanho aqui, elefante? Foi a pandemia, gente. Foi a pandemia. Não, tá bom. Não tá rumo, não. Não gostei. O paninho pode ser igual aquele dali. Esse aqui também é legal, mas... Tá, Diego. Mas eu não tenho como escolher o pano, né? Eu só escolho o pano. É a nota brútil pra... Pra blusa e depois pra calça. Pra blusa, 8. Pra calça, 9. Ah, tudo bem. Tô bem, tô bem. Bem, bem. Ah, eu acho que eu tô indo bem, gente. O que vocês acham? Nunca deixe ninguém te dizer que... Que não pode fazer alguma coisa. Ó, essa blusa que tá escrito Limited Edition, realmente, meu marido, é uma edição limitada. Ó, Limited Edition, tá vendo? É, ele tá large. É uma pessoa com uma edição limitada, né? Obrigado. E... Reconhece isso. Chato igual ele, só ele mesmo. Ai, mano, tô gravando. Ah, não acredito. Cara, eu não acredito. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Vai, nossa. O que? Ó, o chatinho. Pipoca. Ah, é um chatinho esporte, boa. Cara, é que a blusa não. Tome aí. Aqui, eu tô acima do peso. Não, eu tô acima do peso. Você estava muito feliz. Hum, 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 hum. Tá, esse aqui é teu? O quê? Esse short. Esse daqui, esse short, o mesmo escuro. Ah, Diego, tá bonitinho. Eu chegando pra terminar. Dá licença, deixa eu ver. Ó. Ah, gostou da blusa? É, bem, tipo, praiano, né? É, Jorge e praiano, confortável. Ah, ele é confortávelzinho. Uma blusinha, veluzinha também. Nota. É, eu tinha achado bem feio, né? Vai bonitinho, bom. É, bota, 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 bota. Ih, bota, bota. Bota, bota, bota. Ah, bota, bota. Ah, botou aí uma foto aí, Marcelo. Me senti bem. Se tiver, me senti bem. Sentiu. Limited Edition. Olha, é uma edição limitada, gente. O que é isso? Não, eu vou te ver. Tem mais, mais. Dá uma volta aí, dá uma volta aí pra eu ver. Faz o seguinte, essa bermuda aqui agora, ó, uma bermuda também que eu achei sua cara. Eu vou fazer essas coisas, ó. Ah, é a minha cara. Ó, a bermudinha lá, bonitinha, amor. É, eu achei o pano, esse daqui, muito legal. Ah. Até o outro ainda é legal, mas esse aqui, mais ou menos. Vamos. Ah, bota. Vou dar um 6 pra esse aqui. Olha isso, tipo. Não me agradou. Não me agradou, não. Eu achei que eu ia chamar a desenho pra aquela outra. Por quê? Como duramos? É um bem apertado. E aqui, ó, fica marcando aqui, assim, ó. Coisas que me incomodam, eu não uso. Ah, essa aqui, gente, olha, eu achei maras na bermuda. Você não gostou? Não gostei. Ó, mas a estopa dela, gostou? A cara dele. Maravilhosa. Tá vendo que eu tô te dando um desenho dos gostos. Poxa, louco, qual foi pra você? Esse aqui já melhorou. Esse aqui já melhorou. Melhorou? Melhorou. Esse aqui é um paninho mais confortável. Pronto. Ih, eu gostei. Aí, ó, bonitinha. Pera aqui, ó. Mais confortável. It's the money. Tá? Devo. Porra, cara. Marcel, mano. Marcel, que vai chutar. Ah, tu pega aqui, ó. Ah, tu tá de bobeiro, assim, ó. Passa a mão lá, do lado. Disfarçando. E aí, tu sente, ó. Gostou assim. Boa, gostei. Gostou dessa? Gostei. Nota. Vou dar 10 pra esse aqui. Aê! Do ladinho. Ah, achei que tu ia falar dó. Um pouquinho brega, né, esse filho? Mal feito. Vai botar um 10 aqui. Caraca, eu não sei. Ai, não, fala sério na parada. Eu não sei comprar roupa de homem, não. Porque eu achei estiloso aí. Isso aqui é brega. É uma lista que eu achei, na moral. Não, mas é tipo assim. Não é que não é estilo, mas é mal feito, assim, sabe? Um tecido meio fraco, meio fraquinho, entendeu? Ah, é? Olha, essa calça aqui, verde militar, que eu achei bonitinha. E por fim, essa blusa aqui. Mas aí não vai combinar com essa aí, não. Porque é... Tá, mas eu acho que tá precisando de calça, assim, pra ver. Tá. Aí vai combinar, com verde com verde. Vai ficar dois verdes. Olha como é que ele não sabe combinar. Ele vai do verde com verde. Um verde de um tom, um verde de outro tom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Naquele vídeo. Vou te colocar na lei Maria da Moda. Ele foi enquadrado na lei Maria da Moda. Meteu um cor de abóbora foda-se na camisa. Uma calça verde cocô. A meia tava até a canela. Ele tá bolado, porque... Ele abaixou a meia, porque eu falei com ele. A gente tá dando desirrolar pros polícia. Não levou um amigo. Que ele foi enquadrado na Maria da Moda. É mesmo. É espantando a moda. Ah. Ah, bonita a calça. Uma calça verde cocô. Faz coisa de modelo aí. Olhando pro chão. Botou aí, Marcelo, pra comprar. Eu gostei. Eu achei a calça uma muito estilosa. Não passa, cara. Toma. Gostou? E essa blusa? Eu gostei. É pra manter essa mesma calça rica? É, pode. Nota, por favor, da calça. Olha, é da calça. Bem confortável. Bolsinho legalzinho também. O da 10. Na calça. Aê! Gostei da calça. Tá servendo? Tá. Assim, ó. Como eu falei pra vocês, não combina com essa calça. Você é? Vê se tá a etiqueta aqui. O que é? Tá. Tá certo. É a história mesmo. Não, não. Olha, não gostei. Me incomoda bastante nos ombros. Não gostou? Isso aqui, ó. Apertado. Isso tá na longa, isso aqui. Bom, olha. O pano é bom, mas ela é meio apertada. Não é o tamanho. É o tipo da manga aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aperta aqui. Não, gostou? Ah, faltou um negócio aqui, pô. Não, peraí. Faltou a última peça. Pode botar com essa calça aqui. Combina. Gudo? É uma calça. Uma calça? Amor, aaaah. O que é essa? Calça social? Não, uma calça. Jogger. Uma calça de jogger. Você viu o suporte de jogger? Jogger. Jogger. Ué, tu gostou da preta e da verde. Não gostou, não? Jogger. Essa calça aqui eu só uso em casamento. Eu vou em casamento. Que coisa bem, é isso? Ah, não é nada. Eu vou pra onde uma calça dessa? Ué, no shopping. Eu vou entrar no shopping com uma calça dessa, viu? Claro, aumenta aí, abaixa aí. Sobe, quer dizer, a blusa. Quando eu chegar no shopping, o cara vai falar assim. Amigão, o cemitério fica do outro lado. Que cemitério, linda calça, gente. Diego, não tem estilo mesmo, cara. O cara vai falar assim, fala, amigão, é o que é? É casamento? O que que é? É provocatório? Vai casar? Tu não gostou? Boa, essa calça, ela é super estilosa, mistrada, manerasa, um tecido bubão. Olha, essa calça aqui fica bonita, sabe o que? Uma blusa social branca lá dentro, um terno e um sapato social. Ou então uma blusa social branca e um sapato social. E, ó, super confortávelzinha, boa, não é moral. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero, cara, muito lindo, você não gostou? Não, gostei. Mentira! Maravilhada, essa parte é muito bonita. Não, por favor, uma nota para as minhas compras, minhas roupinhas, todas. O que você gostou das compras? Bom, eu gostei da maioria das compras, né? Tirando assim, essa blusa de escroto, um short ridículo. Foi aí, só vou dar 9. Não faz compras? 9. Eeeeee! Olha, porque não me perguntou nada, comprou por comprar. Comprei. Você vai usar, Ju? É, mas você não me conhece. Não, vou usar. Ah, boa, achei que tem várias roupinhas legais, tá? Tá gastando dinheiro aí, tá vendo? Zara. Tá, Zara. Não tem dúvida que comprar Zara. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês me pediram tanto fazer roupa, comprei. Chim, pronto. Comprei, tá sempre o dia. Tá aí, ó, comprei. Acho que eu fui bem, entendeu? Eu comprei as roupas juntos. Você foi bem. Tá? Eu quero que o vídeo comece. Comece, comece. Clica nesse vídeo se você gostou. Comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês, tá bom? Segue a gente no Instagram, Evelyn Reg. Diego, Ederlame, Bigu. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.